E aí, aí, larga! Merda, hacker! Eu quase atirei na sua cara. Ainda bem que você conseguiu despistar. Calma, padre. Onde você tava, cara? Vim direto pra cá, depois que a entrega foi pelos ares. Eles eram russos, né? Operações especiais? Uma hora tava lá, depois sumiram. Respira fundo aí. Tá com as informações? Tá, tá, tá aqui. Mandou bem. Merda, já tá de dia. Temos que chegar ao ponto de extração. Sabe onde tá o Irish? Achei que ele tava com você. Vou quebrar o silêncio de rádio. Lápide 3, aqui é Lápide Líder. Qual a sua posição? Lápide Líder, vindo do norte. Estão na minha cola. Solicito cobertura para a minha retirada. Entendido, Irish. Deixa com a gente. Hacker, se equipa, se prepara. Fica em posição na janela. Tem que proteger o Irish.